17 de abril, a gente tá aqui de volta no Lago da Batata preparando o Boa Noite Presidente Lula, com a gente mesmo. Tamo aí pra tudo. Vai começando a nascer, tá vendo? Eles sempre trazem bolo, café, pelacha, né? O pessoal vai se aproximando, toma um café, conversa. É uma coisa muito bacana, né? O Diogo aqui tá preparando a parte de cartões pra colocar dentro das camisetas, né? Que eles pintarem pra não sujar a parte de trás da camiseta. E aí, tamo aí, ó. O Lula contra a reforma da Previdência. Lula livre é a chave pra gente não deixar essa reforma da Previdência passar. É a chave pra unir todo mundo que é contra o fascismo. Todo mundo que é pela democracia sabe que o Lula foi tirado dessa eleição de modo errado, né? De um modo autoritário, de um modo de... Como aparece nos filmes de Hollywood que retratam a CIA, né? É uma coisa muito clara, né? Daqui a pouco a gente volta. Gente, tamo aqui, ó. O Diogo começou a fazer a preparação aqui pra gravação, tá vendo? A gente tá fazendo um cartaz, tá vendo? Ele tá fazendo um cartaz, tá vendo? É uma questão política. Pra ele sair... Pra ele sair, ele tem que ter uma profissão política aí, né? Do que for? Do que for mais um cartaz? Do que for mais um cartaz? Não, por que for mais um cartaz? Bora! Tá vendo?! Como é que deu, gente? Não, não. Vai se ver, né? Mais de a pouco a gente volta. A gente está começando. A pessoa começa e a primeira coisa vai começar a acontecer. Já, já. A militância é essa, tá vendo? Estamos aqui, de boa, e a gente vai entregando os completos. Porque quanto mais gente lê o que a gente tem certeza, maior chance que a gente tem, tá vendo? Estão aqui recolhendo a assinatura. A reforma da previdência não pode passar. Não pode. De jeito nenhum. É, o lugar é muito legal, né? Está vendo? Tem aqui o somzinho. Aqui, ó. Da nossa turma. Toda quarta-feira, das 18h às 19h30, a gente está aqui para esclarecer qualquer pessoa que queira saber por que a gente acha que o Lula é inocente. Porque a gente sabe que não tem nenhuma prova no processo. Porque a gente sabe que, na verdade, ele foi retirado da eleição, propositadamente. O pessoal vai começando a chegar. E é assinatura que consegue. É gente para conversar. É conflito entregue. Sabe? A população, ela quer alguma coisa diferente do que está acontecendo agora no país. A gente está passando muita vergonha, né? É muita vergonha que a gente está passando. Então, não tem como. A gente precisa dar um jeito de mudar essa situação. O fascismo não pode imperar. Começa a juntar mais gente. Você pode ver que... O pessoal está batalhando ainda. O pessoal não parou, não. Gente, é só vir para a rua. Mais duas assinaturas. É só vir para a rua, gente. Não dá para fazer isso no Facebook, sabe? A gente precisa de gente conversando na rua. Gente que bota a cara lá. Bota a cara para mostrar como que é, né? Ô, Pedro. A galera continua batalhando. Assinatura. E esclarecimento. A galera está batalhando. Porque esse negócio da reforma, muita gente acha que é para o bem do Brasil. Só porque falou na Globo, sabe? Só que a Globo, ela nunca pensou no bem do Brasil, né? Ela não é essa, né? A Globo sempre foi a... A empresa mãe do golpe, né? Sempre ela se beneficiou dos golpes. Ela sempre se beneficiou dos políticos corruptos, né? A real é essa, né? E agora eles estão a mando dos bancos, fazendo a coisa do jeito que eles acham que tem que ser, né? Ou seja, entregar o futuro do país na mão dos bancos. Dos piores bancos do mundo. Dos bancos que mais exploram a população. Isso aí, gente. O movimento está ampliando. Dá para vocês perceberem, né? Que o movimento está ampliando. É assim que funciona, tá? Se sair na rua, pelo menos você sente que está fazendo alguma coisa, sabe? Você não fica assim. Ah, ninguém vai tirar o Lula de lá? Gente, a gente precisa de muita gente para tirar o Lula de lá. A gente precisa convencer a população de que o Lula é inocente. Não adianta a gente saber e continuar conversando só entre a gente. Não vai resolver. A gente precisa conversar com as pessoas. A gente precisa se botar. O ambiente na praça é um ambiente legal, tá vendo? É um ambiente bem agradável. Esse aqui é o Largo da Batata. Tem bastante gente. É o ambiente ideal para fazer esse tipo de movimento, tá? Se vocês quiserem, é só vir aqui quarta-feira da semana que vem. O pessoal vai estar aqui a partir das 18. Vamos conversar com quem vocês quiserem conversar. E a gente pode somar, né? Quanto mais gente tiver na rua, mais chance a gente tem de mudar essa situação. De acabar com a injustiça que está reinando no país. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A gente está aqui. É igual vira-voto, sabe gente? Só que agora é para acordar as pessoas, né? Dessa letargia que foi colocada no poder. Muito bem. Muito bem. Estamos aqui para mais uma... O boa noite, presidente Lula. Hoje é um dia marcante. Hoje a gente lembra com tristeza os três anos, nós compramos três anos do golpe que retirou a Dilma para poder retirar os direitos dos povos trabalhadores, do povo mais pobre, para poder tirar nosso patrimônio e a nossa soberania, vendendo nossos bens, vendendo a Petrobras, dando de graça aquilo que nos pertence e envergonhando nosso país no mundo inteiro. E nós estamos aqui mais uma vez para dar o bonete ao presidente Lula, porque a gente sabe que ele é inocente e a gente sabe que a prisão dele é uma prisão política. É um preso político porque as nossas elites não aceitaram que o povo pobre, que o povo trabalhador pudesse levantar uma universidade, pudesse entrar no aeroporto, pudesse ter uma vida mais digna. Isso foi o que os anos de Lula e Dilma trouxeram para o nosso país. E é por isso que teve o golpe contra a Dilma e é por isso que o Lula está preso. Nós estamos aqui também porque agora nós temos que lutar contra uma coisa muito concreta que está acontecendo, que é essa reforma da Previdência. Nós estamos aqui passando a baixo assinado e passando informações para a população para que saibam que essa reforma da Previdência vai deixar muito mais gente fora do sistema, sem recursos e morrendo de trabalhar, vão morrer de trabalhar. Então nós estamos aqui resistindo por Lula e pelos direitos, porque a liberdade de Lula é a liberdade, é a luta pela liberdade de Lula, é a luta pela nossa república. Nosso Brasil é uma república participativa, democrática, e tão democrática, de direito, onde se quer a inclusão social e o fim das desigualdades. É isso que está na nossa Constituição. E por isso, presidente Lula, daqui a gente manda o nosso boa noite, porque nós acreditamos que ele é que tem sido mártir dessa nossa luta e que nós estamos juntos e que a gente só vai sair daqui, só vai deixar de vir na batata, depois que ele vier uma noite com a gente comemorar a sua liberdade. Então agora nós vamos dar os 13 Boa Noite, Presidente Lula. Vamos lá? Boa noite, Presidente Lula! 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 E boa noite, Presidente Lula! Antes de acabar, eu queria lembrar que este Boa Noite é uma parceria, um encontro de vários coletivos. O Comitê Lula Livre, o Sono Oeste, o Porcomunas, o Comitê Jararaca, o que mais que está, gente? As Linhas de Sampa, o Resistência, o Coletivo Coração e muitos outros que passam. No laço São Paulo. No laço São Paulo também. E agora, não tem prova, hein? Não tem crime! Lula Livre! Lula Livre! Não tem prova, não tem crime! Lula Livre! Lula Livre! Não tem prova, não tem crime! Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! do povo brasileiro! Lula lembre! Lula vem! É isso aí, gente. Vocês têm que vir aqui somar com a gente, sabe? Se vocês realmente acham que o Lula é um injustiçado, né? Que o Lula é inocente, que o Lula é a salvação desse país, se vocês não vierem aqui ajudar a gente, vai ficar um pouco mais difícil. Mas não é impossível, tá? A gente está aqui no Lago da Batata toda quarta-feira dando boa noite para o presidente Garçal, esse país que abandonou, né? Esse país não podia ter feito isso. A gente estava tão bem, a gente tinha tanto orgulho, mas é isso que acontece mesmo, né? A educação política do pessoal vai ter que ser do pior jeito possível, né? Vai ter que ser por sofrimento. Mais assinaturas contra a reforma da Previdência. A coisa não para. A coisa não para. Valeu, gente. Até a próxima, tá? Tchau. 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 Tchau.